Tem gente querendo e pensando Ser o dono da igreja Tem gente até imaginando Que a igreja é sua empresa Tem gente comprando e vendendo Cadeira na igreja Dizendo foi Deus quem me deu Essa é minha igreja Tem gente levantando o muro Fechando a igreja Dizendo ninguém entra aqui Na minha igreja Mas a igreja é noiva de Jesus É corpo santo tirado da cruz Não adianta querer se apossar Da igreja Essa igreja não é de José De Paulo, Pedro, nem também de João Só Jesus Cristo pode assim dizer É minha igreja Adora o dono da igreja Adora ele Ao homem que tem as mãos curadas Mas tem mais A igreja de Cristo não tem CGC nem bandeira Tem vara, cajado e azeite Na sua candelha A igreja é morena e também É toda formosa Não é verde Não é azul Nem cor de rosa Não é dona de rádio e TV Nem está na internet Agora tem uma coisa Jesus sabe quem ela é Jesus a conhece Mas a igreja é noiva de Jesus É corpo santo tirado da cruz Não adianta querer se apossar Diga, diga, diga A igreja Essa igreja não é de José De Paulo, Pedro, nem também de João Só Jesus Cristo pode assim dizer É minha igreja Oh, 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 oh Obrigado.